Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, é o seguinte, eu quero passar um recadinho rápido aqui pra vocês neste vídeo de hoje. Como vocês viram na Thumb e no título, tema grátis aí na PlayStation Store pra PlayStation 4, porém, é um tema gratuito pra todo mundo resgatar, porém, ele é válido apenas por um dia, certo? Eu vou deixar aqui na tela passando os códigos, vou deixar na descrição. Vocês têm um dia apenas pra resgatar o código desse tema dinâmico aqui de Days Gone. A gente vai resgatar ele junto aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra quem ainda não sabe. Então, galera, se vocês puderem já deixar aquele like aí, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você estiver chegando agora. Comentem bastante, gente, eu sempre trago informações aqui interessantes e jogos grátis, enfim, várias informações, gameplays e tudo mais. É o seguinte, ó, eu vou deixar, como eu disse, os códigos na tela e na descrição, depende da região em que você está. Eles ainda não informaram horários que os códigos serão cancelados ou serão retirados, tá? Então, aproveitem, sejam rápidos. Basta a gente descer aqui, então, com os códigos em mãos dependendo da sua região. No nosso caso, a gente vai utilizar a região da América Latina, né, que é a mesma dos Estados Unidos, América do Norte. E basta a gente inserir, então, o código aqui, é bem simples, não tem segredo nenhum. Muito bem, então, galera, pode inserir tudo junto, sem ser letra maiúscula ou não, ele automaticamente detecta. Podemos dar um continuar aqui, podemos confirmar a nossa compra, a nossa, a nossa compra. E com isso, ele já vai pra tela de baixar, que você já vai poder baixar ele gratuitamente, do jeito que eu estou fazendo. Tem 35 MB, é rapidinho pra baixar, já vai instalar, já está instalado. A gente volta aqui, se vocês não aparecerem aqui pra vocês nas notificações, né, basta vir aqui em configurações, a gente desce aqui até temas, a gente seleciona o tema e nós já temos aí o tema dinâmico de Days Gone. Esse tema aqui, a gente já pode aplicar ele e ele é seu pra sempre. Como eu disse, se você resgatar dentro deste prazo de um dia, ele vai ser seu pra sempre, beleza? Então, aproveitem, gente, como eu disse, um dia sem horário pra ser deletado, removido. Então, aproveitem o mais rápido possível, vou deixar os códigos, como eu disse aí, pra vocês coletarem e resgatarem o item também, beleza? Grande abraço a todos, galera, não esqueçam de deixar o like aí se vocês gostaram, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se você estiver chegando agora. Eu sou o Fuga, grande abraço, valeu e eu fui!